Como vocês sabem eu terminei meu namoro de 7 anos com a minha namorada Mas eu senti que tinha alguma coisa estranha nessa história Desde que ela me largou eu não entendi o real motivo pelo qual ela quis me deixar Nós não brigamos, não existiu traição O nosso namoro estava relativamente bem Pra tentar descobrir esse mistério eu decidi traçar um pano de toda a rotina que a minha namorada fazia antes da gente terminar Essa aqui é a rotina da Aninha Todo dia de manhã ela sai pra passear com o cachorrinho dela Depois ela costuma voltar pra casa pra comer, fazer alguma coisa E costuma ir na academia Depois da academia ela costuma ir no shopping pra fazer algumas comprinhas e algumas coisas pro canal e pra casa dela E depois disso que é a nossa e cógnita Eu vou seguir absolutamente todos os passos do dia dela Vê se assim eu descubro porque que ela quis terminar comigo Já cheguei na porta da casa da Aninha e agora basicamente tenho que esperar Todo dia mais ou menos às 10 da manhã ela sai pra passear com o cachorrinho dela A Aninha tá saindo pra passear com a Maggie Eu vou tentar andar sempre alguns metros atrás pra não correr risco dela me ver Mas a Aninha geralmente ela é bem distraída Então eu acho que não vai ser muito difícil Pelo visto não tem ela diferente na rotina da minha ex-namorada Pelo visto a Aninha tá voltando pra casa Pelo visto a Aninha entrou em casa E eu preciso de alguma forma dar um jeito de entrar na casa dela pra poder entender o que que ela tá fazendo A minha ideia é simples porém é muito arriscada Eu vou ficar escondido bem perto do portão da garagem E quando o morador abrir o portão pra entrar ou sair Eu vou tentar entrar sem ser visto Lembrando, não repetam isso em hipótese nenhuma Acabaram de abrir o portão Eu acho que tem um morador saindo Eu vou só esperar, o portão tá quase fechando e eu vou entrar Acho que eu consegui entrar Eu acho que ninguém viu eu entrando aqui dentro Já tô no elevador e agora eu só preciso entender como que eu vou fazer pra entrar na casa dela Pelo horário eu não sei se vai ter mais alguém na casa além dela Então a gente tem que entrar com muito cuidado Geralmente a Aninha deixa a porta da casa dela aberta Ai, tá trancada Vai ser muito mais difícil entrar na casa dela do que eu tinha pensado Eu tenho que falar muito baixo pra também não fazer barulho Acho que eu pisei em alguma coisa Caramba, vai chover Abriu, abriu A irmã Daninha tá sentada no sofá trabalhando Eu tenho que entrar muito de fininho pra não me escutar mesmo com o fone Eu acho que ninguém me viu Não posso fazer muito barulho Essa foi por pouco O celular vibrou bem na hora que eu tava entrando na porta O que que é isso? Isso tá me parecendo uma rosa Quem que será que deve ter dado uma rosa pra ela? Eu tô começando a pensar que o motivo de terminar foi porque ela já tinha outra pessoa Olha isso Eu preciso correr Porque eu não sei quanto tempo ela vai ficar no banheiro Deixa eu dar uma olhada Isso aqui é o iPad dela O que que será que ela tava pesquisando? Nova namorada do Enaldinho? Enaldinho por onde anda? Enaldinho fotos? O que que a gente tá procurando nova namorada ali no Google? Isso tá estranho Deixa eu dar uma olhada aqui na parte do banheiro Essa foi por pouco Mais tarde eu te encontro então Tô com saudade também Parece que ela tá conversando com alguma outra pessoa Tá falando que vai encontrar essa pessoa mais tarde Será que é a mesma pessoa que deu a rosa pra ela? Caramba mano Com quem será que ela tá conversando? Parece mensagem da Aninha Caramba Passou Passou Aninha tá me mandando mensagem Meu vestido preto ficou aí na sua casa Posso mandar um carro? O que que ela tá fazendo? Aninha Se encontrando Com quem será que ela tá conversando? Eu preciso seguir ela Eu não posso dar esse mole Eu preciso descobrir Ela já deixa Isso aqui é um AirTag Eu vou colocar aqui na bolsa dela Porque dessa forma Eu consigo rastrear ela no GPS E vir pra qualquer lugar que ela tá indo Amor Eu já volto viu Vou sair rapidão Eu não posso perder ela de vista Ei Meg Quanto Não faz barulho Ai também que deu certo Pelo menos ninguém me viu na casa dela Não sei pra onde ela foi Mas agora com o GPS Vai ficar muito mais fácil Rastrear pra qualquer lugar Que a minha ex-namorada tá indo Segui minha ex pelo GPS Pela cidade inteira E o destino final era óbvio Academia Analisando exatamente onde a Aninha tá no rastreador Ela só pode estar lá dentro Aonde ela parou Parece ser literalmente nessa academia Só que eu tenho que ficar bem junto Pra não correr o risco dela me ver Bom nessa academia Que ela tem o segundo andar Então eu consigo ver absolutamente Todas as pessoas que estão aqui Sem as pessoas que estão lá embaixo Verem as que estão aqui em cima Pelo visto mano Nem sinal da Aninha aqui Caramba mano Mas o sinal do AirTag Tá dando que ela tá aqui nessa academia Aqui na sala de luta Nem sinal da Aninha Essa academia é muito grande mano A Aninha pode estar em qualquer lugar Deixa eu ver Caramba mano A Aninha tava conversando com alguém ali atrás Quem que é essa pessoa mano Que a Aninha tá conversando Pelo visto A Aninha tá fazendo esteira Eu tô aqui mocado pra ninguém me ver E tô de olho pra ver se aquele cara Que ela conversou Vai vir aqui falar alguma coisa com ela Isso tudo tá bem suspeito Será que a Aninha terminou comigo Porque ela já tá com outra pessoa Ai eu preciso descobrir Parece que a Aninha Tá indo pro vestiário Eu tinha escutado ela conversar com aquele cara E depois que ela malhasse Ela ia encontrar ele em algum outro lugar Vou ficar aqui olhando Pra ver como que ela vai sair Possivelmente ela tá se arrumando Pra um encontro Eu tô morrendo de medo De isso acontecer Caramba Aninha tá vindo Aninha tá vindo Eu tô pronta agora Te encontro lá no shopping A Aninha parecia estar muito arrumada Ela realmente tava linda Não vou mentir pra vocês Que por mais que eu e a Aninha Não tivéssemos mais nada Eu estava morrendo de ciúmes Parei o carro no estacionamento do shopping Pelo que eu tava vendo no AirTag No meu celular A Aninha tá a poucos metros de onde eu tô Então eu tô andando bem na manha Pra não me ver Ai mano Será que ela vai encontrar Aquele cara da academia de novo Galera Olha só Parece que ela tá muito perto O AirTag fala que ela tá a 7 metros de... Ela tá ali Ela tá ali Ela tá bem ali Olha só ela Parece que ela tá falando no celular com alguém Eu vou seguir ela pra ver O que ela tá vindo fazer Dentro desse supermercado Olha só Ela tá ali Caramba mano O que será que a Aninha tá fazendo aqui Parece que ela tá falando com alguém no telefone Eu vou chegar mais perto Será que ela tá falando com aquele cara da academia Eu não posso tirar os olhos dela Não Já tô com o supermercado A gente compilhou Já tá chegando Eu posso ter um número de... Parece que ela tá indo encontrar essa pessoa na área de brinquedo Tá bom Não, vai ou vai lá Ela tá ali na área de brinquedos Parece que ela tá escolhendo algum bichinho de pelúcia Eu vou tentar chegar mais perto É Ai mano Eu fiz muito barulho Ai Essa foi por pouco Que que é isso? É o mesmo cara da academia Ele tá saindo abraçado com a Aninha Não sei se espionar a minha ex-namorada foi uma boa ideia Parece que realmente tem um outro alguém E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Não sei se espionar a minha ex-namorada foi uma boa ideia Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri